A Guarda Civil Metropolitana de Goiânia comemorou hoje 35 anos de fundação. Durante essas três décadas, a corporação ganhou novas atribuições e responsabilidades. Quem mostra é a Camila Rodrigues. A Guarda Civil Metropolitana de Goiânia está no patrulhamento de rotina, na defesa civil, na guarda ambiental, na Romul, nas operações com cães, na patrulha mulher mais segura, no trânsito. São várias frentes de atuação de uma instituição que completa há 35 anos. Para comemorar o fortalecimento dessa corporação ao longo de mais de três décadas, nada melhor do que reconhecimento, festa e música. É um sentimento de alegria e gratidão ao mesmo tempo. É uma corporação muito nova, 35 anos. Ela tem a idade do meu agente mais novo. Então, é algo que nos deixa muito felizes, porque no decorrer dos últimos anos, nós vimos o crescimento e o fortalecimento da nossa instituição dentro de Goiânia. Além dos guardas da GCM, o evento contou também com a participação de representantes das polícias penal, federal e militar de Goiás. O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, destacou os investimentos que foram feitos em sua gestão. Entre eles, a compra de viaturas, o auxílio farda e o plano de carreira da instituição. Então, o que nós queremos fazer com a Guarda Municipal de Goiânia? Capacitá-las cada vez mais e fazer com que tenha em suas mãos o armamento correto para fazer a proteção da nossa cidade. Quando se fala em armamento correto, não se trata apenas de arma para cuidar da cidade, mas transporte, o carro, o veículo é importante, o fardamento apropriado é importante, o preparo é importante. Por isso, nós tivemos lá o novo comando da Romu, da própria Guarda Civil Metropolitana, que estamos preparando a área para eles também, o local para treinamento. Tudo isso envolve o preparo para que a guarda seja a melhor guarda e cada dia mais preparada. Foram entregues vários equipamentos de segurança, mais instrumentos que junto com a capacitação profissional fazem a diferença na vida da população. Em época, de início, era somente voltado aos próprios públicos e hoje não somente. Hoje também é atendimento à vida, à preservação da vida. O cidadão se sente seguro quando vê a GCM, quando vê alguém da segurança. Então é isso que nós queremos, queremos que o cidadão goianiense ou qualquer cidadão que esteja dentro da cidade de Goiânia sinta-se seguro quando vê um agente da Guarda Civil Metropolitana. A Patrulha Mulher Mais Segura recebeu tablets para agilizar os procedimentos. O grupo é um dos mais recentes vinculados à Guarda Civil e já tem dado resultado na proteção de mulheres vítimas de violência doméstica. Nós podemos ver que os casos de feminicídio que ocorreram no Estado e em Goiânia, nenhuma mulher possuía medida protetiva. Então, assim, o trabalho que nós fazemos é de muita importância porque quando a gente visita essa mulher, ela se sente mais segura, a vizinhança sabe que ela está sendo também atendida, essa mensagem muitas vezes chega no autor, ele já fica inibido de ser preso. Então, assim, as mulheres que sofreram feminicídio, pode verificar de uns 3, 4 anos para cá, nenhuma delas tinha medida protetiva. O inspetor Carlos Antônio Cordeiro é um dos mais antigos na instituição. Começou a trabalhar na GCM quando o nome era outro, Coordenadoria de Zeladoria e Vigilância. A guarda civil na rua, ela é uma segurança que a comunidade e a população tem. Para mim é bastante gratificante, porque a evolução me ensinou a respeitar e ter orgulho da minha cooperação. Atualmente, são 1.432 homens e mulheres que fazem parte do efetivo da GCM. Eles atuam não só na segurança pública do município, mas na transformação de vidas com projetos sociais que atendem comunidades carentes. Nós temos dois projetos sociais de prevenção primária. A guarda mirim, a guarda mirim, nós atendemos 200 crianças, 200 famílias carentes em 3 unidades. São crianças que vão no contraturno escolar fazer esse trabalho de civismo, disciplina e aprendem muitas coisas, além da questão da alimentação. Temos também os anjos da guarda, que são guardas que se vestem e fazem um trabalho lúdico nas escolas do município, nas escolas do estado, para trazer a questão do bullying, contra o bullying, contra as drogas. São 35 anos lembrando da trajetória e pensando no futuro. A nossa instituição ainda precisa mudar algumas coisas em parte de legislação federal. E aí, falando de instituição guarda civil pelo Brasil, já estamos trabalhando isso junto à Brasília, junto ao novo ministro da Justiça. O mesmo já recebeu os comandantes de todas as guardas do país lá. E o que nós esperamos é esse fortalecimento agora em relação à legislação federal. Feito isso, todas as guardas civis do país estarão no patamar ainda mais alto. Parabéns a todos os guardas civis metropolitanos. Parabenizar a todos, na pessoa do nosso comandante, o Aérito Paranhos, e todos os comandos e comandados da nossa GCM, começando pelas mulheres. Eu fico feliz quando vejo as mulheres que têm esse poder de buscar força cada vez mais. Temos mulheres na Romu. Isso me deixa feliz, porque a mulher pode escolher o que ela quer fazer. E a GCM tem aberto essas portas para as mulheres também serem mulheres treinadas, capacitadas, para também guardar a nossa cidade e tratando, inclusive, de mulheres. Parabéns para todas vocês, meninas, mulheres, mães, mantenedoras, né? Vocês fazem toda a diferença no trabalho. Vocês são preciosas para a Guarda Civil de Goiânia. E parabéns para todos os GCMs de Goiânia em geral. Parabéns pelos 35 anos de atuação da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia. A Guarda Civil que foi sendo construída, a imagem dela foi sendo construída ao longo do tempo, e passando por vários debates e provações, até chegar esse momento de tanto respeito que tem por parte da sociedade. Desde o momento que se discutiu o uso ou não de arma, desde o momento que se discutiu a ampliação como força de segurança de fato. Então, foi crescendo e conquistando o espaço diante do trabalho. Parabéns, então, a todos os guardas civis, a metropolitanos, no caso, a gente está falando do aniversário de 35 anos de Goiânia, mas a região metropolitana, várias cidades já têm a sua estrutura, como a Aparecida, Senador Canedo. Isso é muito importante, que é uma grande parceria no combate à criminalidade também. E aí Obrigado.